Os piores vilões que Paris já viu em uma invasão miraculosa inesquecível. Começa às sete da manhã. O que aconteceu aqui? E sete e meia da noite tem a pré-estreia da nova temporada de Miraculous. Um a zero, Ladybug. Às oito, vai rolar teoria miraculosa sobre os segredos da nova abertura. E depois, vamos rever juntos Furioso Pooh. Cuidado com a sua caixa mágica, Guardiã dos Miraculous. Invasão Miraculosa, terça, a partir das sete da manhã. Já pensou?